João diz que Juliette o tira do sério e a chama de chata. Carol fala que Juliette está querendo chamar a atenção. Administradores das redes de Lumena explicam o CRP cancelado. Nego Di compara Carol Conká com Jojo Toddynho. Carol diz que Thelma, vencedora do BBB20, precisava da defesa de Amigas Brancas. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha, é a sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse Informe BBB que está pra lá de quente. Bora, gente, vamos descer a língua. Ai, meu Deus do céu, vamos descer. Então aproveita aí já o espaço para poder, ó, tarará. E antes da gente começar então a falar, não é mal, né? Deixa o like porque ajuda por demais aqui no crescimento do canal já no começo para não esquecer, tá bom? Se é novo ou nova aqui, então, gostou do canal, inscreva-se, é de grátis. Então bora lá, gente, sem delongas e sem perder tempo. Olha, depois dessa noite bombástica, onde Juliette reuniu todo mundo, né, para poder jogar na fuça de cada um deles ali, que o pessoal fica rindo dela e aquilo todo. Ah, o João Luiz, gente, ele estava lá do lado de fora depois, né, e foi conversar com a Camila. Camila de Lucas, né, que está todo mundo revoltoso com a Juliette. E ele disse que a moça, a Juliette, tira ele do sério. Olha só o que foi que ele disse. Nossa, a Juliette me tira do sério. Que menina chata, Camila. Ela é muito, mas é muito chata. Chata, 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 chata. E aí, gente, tem alguém aí da turma que considera mesmo a Juliette chata? Eu até entendo que às vezes ela passa um pouco do ponto. Mas, gente, quem não é chato? Escreve aí. E na treta que rolou essa noite depois do programa, terminada a eliminação, Nego Di teve um confronto com o Lucas, penteado. E assim, ele soltou os cachorros em cima do Lucas e o Lucas também. E aquele atrito, aquela coisa louca. É, a coisa pegou, gente. Com certeza eles vão mostrar hoje à noite. Mas, enfim. O Nego Di soltou uma frase que está repercutindo. Ou seja, estremeceu a internet e todo mundo está ali revoltoso com ele agora. Inclusive, Felipe Neto. A frase, na verdade, foi uma pergunta que o Nego Di fez para o Lucas. O seguinte. Que revolução que você fez? Defendendo o vagabundo? Pois é, gente. O bicho pegou mesmo. Daí o Felipe Neto foi lá, replicou essa pergunta. Que revolução que você fez? Defendendo o vagabundo. E disse mais. Essa fala do Nego Di, para mim, foi a pior e a mais nefasta fala deste BBB. E aí, gente. Será que o Felipe Neto tem autoridade? Ele tem moral para poder falar disso? Porque não só o Felipe Neto, mas tem outros artistas, influenciadores, que não gostaram muito disso, não. Olha só, você vê, né? O peixe morre pela boca mesmo. Como que pode um negócio desse? E ele não acabou por aí, não, gente. O Felipe Neto ainda continuou escrevendo lá no Twitter o seguinte. Ele falou assim, olha, que nessa frase contém o que a de mais viu numa única frase. Ele falou, olha, é muito triste. Mas muito triste mesmo. Deixa aí sua opinião sobre o que o Nego Di falou para o Lucas. Ele tá certo? Ele tá coberto de razão? Não sei. Escreve aí. E o Lumena, gente, que percebeu que ganhou uma carinha, aqueles emojis lá no queridômetro. É, uma carinha, aquele emojinho triste. Aí ela foi lá no quarto, colorido, falar para a Carol. Ah, é a comparsa dela, né? Aí ela foi lá contar para ela assim que ela, as duas, tá? Carol e Lumena e também o Fiuk ganharam essa carinha lá de tristinho. Qual o problema de ganhar? Aí a Carol, lógico, né? A revolucionária disse o seguinte. Ah, eu não tenho paciência, Lumena. Ela tá querendo muita atenção. Eu não vim aqui para isso. Tem que ficar lembrando por que a gente tá aqui. Aí chega uma hora que eu não aguento mais. Tem que ficar jogando a cara dessa Juliette. Olha só o que eu vou falar para você, Lumena. A pessoa lá, a Juliette, ela não sabe viver em harmonia com a casa. Veja o meu exemplo. Lu, Lu não. Ju, Lu, Lumena. Lumena, veja o meu exemplo. Aqui esse tratamento suave e delicado que eu tive aqui com o Lucas. Isso sim é viver em harmonia. Que coisa, não? Olha só para você ver. Mas ela, gente, será que ela não tem um simancol? Alguém poderia mandar um óleo de peroba para ela? Eu vou ligar para o Boninho de novo. Espera aí só um pouquinho, gente. Boninho? Oi! Oi, eu tô aqui. Olha, eu vou comprar, vou ali no mercadinho, vou comprar um óleo... Ela já tem óleo de peroba lá? Então, passa na fuça dela. Isso, passa porque ela tá precisando. E já numa outra conversa, no mesmo quarto colorido. Nossa, essas paredes, hein? Não aguenta mais esse povo. Tava lá, Carol, Lumena e Nego Di falando, gente, presta atenção. Falando que Juliette... O povo não aguenta mais Juliette, hein? Meu Deus do céu. Que Juliette acedia o povo. Trata os outros, lê como se fosse objeto. Nossa, mas será que é Juliette mesmo? Ela tá enganada. Acho que ela tá falando dela. Gente, quando estávamos lá no conjugado, ela desaguava no Fiuk o tempo inteiro. Você é meu. Você é meu. Olha só que mulher mais maluca. Ela objetifica as coisas e fazia com tudo pro menino ficar meio esquisito. Disse então Lumena, daí a cobra com K foi lá e falou assim... Isso é muito sério, sabe? Porque se fosse um homem, já ia estar dando um auê todo. Mas como foi a Juliette, pode? Não pode. A gente tem que se juntar. Formar uma turminha aí pra ir lá nela. Nego Di, porém, falou que tem um certo receio de chegar na Juliette por ser um homem negro, né? Mas ele achou que esse comportamento da moça é um assédio. Olha, gente, eu acho que esse povo tá misturando as estações. Pode ser branco, preto, rosa, qualquer cor. Se você acha que você tá na posição de falar e quer falar pra poder abrir a mente da pessoa, fala. Agora fica com essa coisa. Ah, porque é o homem negro, porque é a mulher negra, porque é o homem branco, porque é a mulher vermelha. Ah, gente, pelo amor de Deus, ó. Vamos acordar pra vida? Tá chato, hein? Tá chato, me desculpa. Tá muita militância. Tá demais. Lumena respondeu que a situação pode acontecer independentemente do gênero dos envolvidos, gente. É, eu também acho. Ué, tô concordando com a Lumena, gente. Como assim? Homem pode assediar a mulher, mulher pode assediar o homem, ou seja, é o comportamento. Tão entendendo? Pegou o filme, pegou a linha. Ah, então quer dizer que a mulher branca pode ficar tirando sarro da cara da mulher negra o tempo inteiro. Ficar ali assediando, provocando todo mundo, os homens e mulheres, que daí não tem importância. Reclamou, então, Carol Conká. Deixa, pelo amor de Deus, o seu comentário, a sua opinião sobre isso, porque, gente, sério, tá difícil. Tá difícil. É uma lamentação, uma ladainha. Escreve, por favor, gente, eu tô implorando. Escreve aí, deixa a sua opinião sobre esse assunto. Meu Deus, uma coisa muito boa. E no dia de hoje, a internet pipocou, porque alguns internautas perceberam que a Lumena, gente, teve o seu registro, aquele lá de psicóloga, cancelado. Pois é, será que é por causa das polêmicas, né, das tretas que tá acontecendo ali, das falas dela? Mas, enfim, gente, o pessoal que administra as redes sociais de Lumena explicou o seguinte, olha lá. Gente, na área da psicologia, Lumena atualmente trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo. Ela precisa da inscrição no conselho enquanto atuava no SUS. Com a entrada no mestrado, não se fazia mais necessário e cancelou a sua inscrição. É um procedimento comum e legal. Bom, gente, são eles que estão falando, então, assim, eu não sei. De repente, ela já cancelou antes de entrar e agora que o pessoal percebeu e estão aí, né, ou seja, né, associando, somando, enfim, juntando uma coisa com a outra. E, de repente, o povo tá achando que por causa das confusões que ela tá gerando lá dentro, aí ela acabou tendo a carteirinha lá, o conselho, o registro cancelado. Ou não, eles estão escondendo o jogo. Escreve aí. Juliette e Gilberto conversavam do lado de fora sobre tudo que aconteceu e rolou durante essa noite, inclusive ela, que foi palco, né, ou seja, foi o centro das atenções da treta. É, o bicho pegou. E aí, gente, o Gilberto tava dando uns conselhos pra moça e fez um alerta. Olha só. Ontem, de verdade, eu pensei. Ela é uma mulher advogada. E estou encurralada aqui, Gil. Completamente encurralada. Diz então, Juliette, pra começar o papo para Gilberto. E aí, gente, sobre essa coisa de encurralada que ela vive falando, vocês consideram que ela esteja encurralada lá dentro? Gilberto repreende a Juliette sobre aquele momento lá, enquanto o Tiago tava, né, fazendo o discurso dele da eliminação. Eu acho que a Juliette, eu acho que foi fazer uma piadinha. É, incomodou todo mundo. Eu acho que todo mundo em casa percebeu. Olha só o que foi que ele disse. Juliette, você tá ficando no meio do Tiago. Ali eu errei mesmo. Eu sei, eu reconheço. Eu reconheço mesmo, Gil. Eu errei. Eu entendo o que é ficar fazendo uma brincadeira com alguém e você ficar sem dedo. Eu entendo isso. Você é igual a mim. Mas ontem não soou natural a sua brincadeira. É, gente, eu também acho, assim, que existem momentos e momentos, né? Eu acho que tem a sua hora pra brincar, pra falar, pra apontar o dedo, pra acusar. Aí depois pra voltar atrás, pra pedir perdão. Então, tudo tem o seu momento, né? E aí, mas deixa aí. Você acha que a Juliette tá querendo aparecer? Ou isso, de repente, é um pedido de socorro? Ajude-me! Eu sou a vítima aqui dentro? Ou não, ela tá sendo verdadeira? Né? De repente, ela tá. E no outro momento, lá no quarto do líder, tava o Nego Di, o João e a Carol. E eles estavam falando ali sobre aquela confusão que teve com o Nego Di e o Lucas. Daí, gente, o Nego Di fez uma grande comparação. Acho que ela não vai gostar disso, não. Olha lá. Tu tava um dia, Jojo Toddynho total, empoderada. Eu sou mulher preta, pá, 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 pá. Tu externou todos os dilemas de uma mulher preta, de uma mãe. Tu brigou com ele porque ele realmente tava te alfinetando. Tu saiu de ti, deu pra perceber. Assim como ele fez, eu saí do meu estado normal de sanidade. Acho que quem não vai gostar dessa comparação é a Jojo Toddynho. Porque a própria já disse que cancelou o Carol. Você acha que ela vai gostar? Imagina, tá me comparando, né? Comparando aquela moça, aquela senhora, né? A senhorita, sei lá, a Carol comigo. Tadinha da Jojo Toddynho. E lá no quarto do líder, já no outro momentinho, a Carol, gente, desabafou, Calumena e também com o João, sobre a sua participação no reality. Fez uma comparação, ela com a Thelma, do BBB do ano passado. Olha que comparação, Carol Conká. Eu fico preocupada porque o Brasil é um país racista. Os brasileiros adoram colocar um pretinho no chinelo. Colocar um pretinho lá embaixo, entendeu? E quem protegeu a Thelma foi a Manu Gavassi, a Rafa e ela mesma. Só que ela sozinha não conseguiu se proteger. Ela tinha que ter amigas brancas por ela, pra defender ela. E eu não tenho nenhuma amiga branca aqui por mim. Ah, gente, eu tô dizendo, tá difícil, né? Olha, gente, eu sei da luta, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas tá muito chato. Rafa Kalimann, uma das citadas por Cobra Conká, ela resolveu se manifestar no Twitter e escrever o seguinte sobre essa fala dela. Olha lá. A Thelma chegou onde chegou porque é forte. Soube respeitar e se posicionar. Fez um jogo lindo e de muito orgulho. Representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindo dessa mulher. Nem tente, meu amor, se comparar com a postura índole da Thelminha. Vergonha. Agora eu vi mesmo. A participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição. Agora eu tremi aqui pra valer, viu? Debochou, então, Rafa Kalimann. Mas eu gostei. Rafa, você colocou a Karol no devido lugar. Ah, gente, a Karol tá passando dos limites, não tá não? Como defender uma pessoa dessa? Em uma conversa com Lumena, Karol e João Luiz sobre a estratégia de jogo ali do Lucas Penteado, Nego diz que não acredita que ele esteja tendo uma boa reputação entre os fãs do reality, ou seja, os fãs do BBB. Eu já perdi as contas de quantas mina veio aqui e eu vi chorar por causa dele. Não é possível que todo mundo ache que ele é um bom garoto, que ele mudou. Ele não mudou. O Lucas não mudou. Nego diz que também relembrou da treta que teve com ele essa noite com o Lucas Penteado e ele chegou até a acusar o menino de mau caráter, de vagabundo, um monte de coisa, gente. Ó, como eu falei, repercutindo na internet. Olha só o que foi que ele disse. E ele chegou num ponto tão assim louco, insano, que ele desestabiliza a pessoa, sabe? Daí para. Não. Daí quem sai nos VT, nas notícias de fofoca, sou eu aqui, entendeu? É, você tá saindo mesmo. E todo mundo tá comentando, hein, Nego diz. Olha, o seu filme tá bem ruim ainda, né, Bruno? Não, não, toma cuidado, filho. Você não vai muito longe, não, não sei. Pelo menos eu tô sentindo. E agora à tarde, numa conversa, a Carol estava falando sobre a Carla Dias e ela falou o seguinte, olha só. A gente se dá bem, muito, querida. Mas ela não tá conseguindo disfarçar. Tá quase defendendo a louquinha lá. Porque elas compactuam do mesmo objetivo. O Bill, o arcrebiano. Ah, não acredito nisso. A Carol com K dizendo que a Carla Dias e a Juliette, né, chamou o primeiro, chamou a Juliette de louquinha. Ela é o quê, Brasil? Conta aí, Brasil. Mas enfim. Ela tá dizendo que a Carla Dias e a Juliette estão disputando o Bill. E olha, tem mais, não parou? Imagina, até parece. Olha só o que a Carol ainda continuou falando. Olha lá. Eu sou a única aqui que não disputa o homem. Eu não faço esse tipo de coisa. Agora elas tão fazendo. Eu, capaz, que eu vou disputar o homem? Não preciso nada disso? Eu sou o Carol com K. A estrela tem uma profissão, sabe, ótima lá fora. Não precisa aqui, não. Ai, gente, esse finalzinho não precisa aqui, não. Mas ela falou isso lá dentro, não foi? Então eu só tô reafirmando o que você falou. Mas enfim, gente. E aí? Vocês acham que ela não tá disputando o Bill? Tá! Tá, tá, tá. Ontem eu assisti você assim, olha. Se jogando pra cima dele. Ah, ela tava brincando, né? Toda brincadeirinha da Carol. E esse foi o Informe BBB. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que ajuda por demais aqui no crescimento do canal. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, boca a boca. Chama todo mundo pra vir pra cá também, que eu vou ficar bem feliz. Chegou, gostou. Se inscreva, tá, gente? É, não chega passando, não. Chega e fica. Faz amizade, escreve aí também. Ah, e falando em inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações toda vez que a gente entrar aqui no ao vivo, no gravado, pra você ficar bem informado, de uma maneira bem divertida, tá bom? Então, no momento é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.